As pessoas sempre falam Mesmo que esteja difícil agora O meu indivíduo vai melhorar O que eu faço e vou fazer? Call now, if I know everybody Me feel alone now Quando você está contando o fim do seu viver já é difícil Eu preciso me libertar dos meus arrependimentos Eu vou ter a filha e a mulher agora Eu não quero mais conversar Eu queria conversar com ela muito mais I know so much shit to say When you can take me from this place I just really cannot stay O que acontece com o bico? Será que o bico ficaria triste se eu morre assim? Será que alguma coisa boa aconteceria amanhã? I'll be gonna be ok I just need some fucking space I walk by, I feel them hate Wanna die cause I really wanna cry I feel them scared I get high but can't escape I get high but can't escape